Eita! Deixa eu pegar a casa mais. Bora! Não pode ir, né, moço? Pode! Quem é, menino? Opa! Olha! Faz muito tempo, né? Que essa comunidade convive com esses problemas, né? Ó! Opa! 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 Eu vou Eu vou Faz muito tempo né Que essa comunidade convive com esses problemas né Opa